Secretaria de Estado, Proteção Civil e Rússia e Direção Nacional de Prevenção e Conflito Comunitária facilita a formação de mediadores e aposto administrativo Likisavila. Direção Nacional de Prevenção e Conflito Comunitária, DNPKK, facilita a quarta-feira formação com a matadala sensível de zênero de mediadores DNPKK, Conselho Sucos, no Oficial Polícia Succo e aposto administrativo Likisavila. Julião Fernandes Nudar, facilitador, explica formação nem objetivo atorçar conhecimento mediadores siranian quando a boa encerra a mediação do conflito comunitário que o Likisavila é considerado vulnerável. com a comunidade CNPKK envolveria o conflito. E também, com o ensino de conhecimento, também, e também, com a inclusividade, é vulnerável para o atrio. Julião Fernandes Atutan, formação nem halau durante Louron Rua, o participante do município Aileu Hermera, no Likisavila, baseia a matadala no seu diploma ministerial 096-2020. Secretário do município Likisavila Antunino da Silva Pinto Rateten, conflito no dar questão comum, neve moço e a fato em o todo. No Nenio Russo, o participante Sirabel participa, Rodiak, Rodiak aplica, modelo mediação, neve Siraprende e é terreno. No Nenio Russo, o participante Sirabel participa durante Louron Rua, toda a década que está com o conflito, sempre acontece, e já vai todo o mundo, e realizamos, tratamos de todo o conflito, sempre acontece, o se tem que bater. A nossa opinião, parte ruta, sempre exposto a uma atividade do Loi, pode passar por um conflito, mas a atividade é realizada o serviço, o que o DNPK no UN Women, no retanapoi o orçamento do governo Sveja. O Silikisa, Estanislau Manuel, Bairteteli.